Promover contactos e encontrar potenciais clientes é o objetivo das empresas de capital de risco, que ocupam um dos espaços do Congresso da APDC, o Venture Lounge. Esperamos que possam surgir oportunidades de negócio interessantes e de parceria. Um bom alvo para podermos potenciar o nosso negócio, conseguiram-se encontrar algumas sinergias com algumas grandes empresas. Estas empresas têm sobretudo oportunidades aqui de se exporem de perante quer a administração pública, quer as grandes empresas em Portugal, e por grandes empresas eu quero dizer tantas multinacionais presentes em Portugal como grandes empresas portuguesas. Este ano estamos a tentar ir um bocadinho mais longe e estamos a percorrer cada uma destas empresas do Venture Lounge a oferecer informalmente algo um bocadinho que vai para além deste espaço aqui. Aquilo que lhes estamos a dizer é que informalmente podemos ajudá-los a estabelecer os contactos certos com potenciais clientes e com potenciais parceiros de negócio. Apoiadas pelo Inove Capital, estas empresas ainda no início veem no Congresso a oportunidade de expandir o seu negócio. Os 11 empresários que estes dois dias se mostram ao mercado no Centro de Congressos de Lisboa querem pertencer à ponte para o mundo digital. Começámos a enverdar no negócio de transmissão de conteúdos via Bluetooth com uma própria criação de aplicações em Java. Basicamente temos uma solução que é o Mail Protection Service, que faz a filtragem do correio eletrónico, filtra, todas as mensagens têm spam e vírus. Uma empresa especializada na prestação de serviços, nomeadamente consultoria, outsourcing e desenvolvimento de projetos de software baseados em tecnologia Java. Apesar do momento ser de crise, o risco continua a ser uma opção. Compensa, temos de arriscar, temos de inovar, perceber que se não arriscarmos, não vamos lá. Acho que sim, acho que sim, pelo menos o desafio compensa. Até agora o primeiro balanço é positivo. Estamos neste momento a meio do programa e de facto até já surgiram aqui pelo menos duas oportunidades que se podem revelar interessantes no futuro próximo. As empresas com quem eu estive hoje, dizia-me que, a determinada ponto da conversa, dizia-me que estava a tentar encontrar o contacto certo numa grande empresa portuguesa. Aquilo que nós podemos oferecer é precisamente dizer, em vez de tentar procurar por aí, a pessoa certa para vocês contactarem é o Sr. X.